Mari Palma, Jackson Follman e Caíto Maia participarão da 17ª edição do Comini, o Congresso de Empreendedorismo, organizado pelo Unipam. O Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, está com as inscrições abertas para os interessados em participar da 17ª edição do Congresso Mineiro de Empreendedorismo, o Comini. Após dois anos sem a realização do evento, ocasionada pela pandemia da Covid-19, o Comini ocorrerá presencialmente no Centro de Convenções e Eventos, no período de 25 a 28 de outubro. Como já é de costume, a realização do Comini é marcada pela presença de grandes nomes. Este ano não será diferente. Os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras com Jackson Follman, ex-jogador da URT, Mari Palma, jornalista da CNN e o empresário Caíto Maia. Os interessados poderão realizar sua inscrição no site unieventos.unipam.edu.br. Serão disponibilizados três lotes para compra de ingressos. O primeiro lote vai até o dia 11 de setembro, com valor de R$ 69,00. O segundo lote vai até o dia 7 de outubro, que aumentará o valor para R$ 79,00. E o terceiro e último lote vai até o dia 14 de outubro, e custará R$ 89,00.